Em Jardinópolis, um trecho da rodovia Arthur Costa Curta foi interditado hoje pela manhã. A decisão foi tomada no início do mês e tem como objetivo a agilidade e maior segurança para os trabalhadores e motoristas na obra de duplicação. Durante o período de aproximadamente três meses, poderão ser utilizados os desvios da marginal do Distrito Industrial ou então a pista que dá acesso ao Distrito de Juru-C para sair e entrar de Jardinópolis.